Bem, nós mudamos novamente de bueiro. Por que estamos mudando de bueiro toda hora? Assim eu confundo a cabeça do Chapolin Colorado e ele não sabe em que bueiro estamos. Não é bucho? Sim. Não é loutra falante? Sim. Não é gente 468? Sim. De acordo com 467? Muito de acordo com 468. Assim o Chapolin Colorado nunca saberá onde estamos. Ha 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 ha. Cala a boca. Só eu rio. Ha 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 ha. Ô companheiros, vocês têm certeza mesmo de quem é esse bueiro? Se é um bueiro em Madrid que procuram, é esse o bueiro engraçado. Então tá tudo bem, companheiros. Então vamos preparar para pegar-lo de surpresa. Ha 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 ha. Vai! Cadê ele? Vocês tem certeza que é esse bueiro mesmo? Nossa, ele deve ter trocado de bueiro. De novo. Ai meu Deus, ele sempre troca de bueiro. Ai meu Deus. Olá, eu sou um louva-a-deus. Louva-a-deus? Ei camarada, eu também sou um inseto. Se vocês procuram um bueiro para onde foi o Charlito Cololado, eu posso ajudar vocês a achar esse bueiro. Porque quando o Charlito Cololado estava aqui, eu vi ele sair para um bueiro em Barcelona. Barcelona? Vi rapaz. Como é que a gente vai chegar de Madrid para Barcelona? Eu não sei, vocês querem decidir nesse bueiro da Barcelona. Eu ajudo vocês a chegar nesse bueiro em Barcelona, Chapolin Cololado. Vamos Chapolin Cololado e o Lestro pessoal. E essas duas marmotas também. Marmota, nós somos coelho rapaz. É rapaz. Eu não sou um rapaz. Eu tenho dois anos. É uma idade muito velha para um louva-a-deus. Vamos lá que eu vou ajudar vocês a acharem esse bueiro. Então, bora seguir o inseto. Eu gostei dele. Ele fala engraçado. É? Parece bem, né? Vamos achar esse bueiro em Barcelona. Vamos, companheiro. Os dois vão se dar bem, hein? Um fala igual um chinês esfriado e o outro fala igual Lula. Boa noite, companheiros. Vamos para o bueiro de Barcelona. Vamos para o bueiro de Barcelona. Vamos lá. Vamos nós offres. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. E você e o menininho ali serão enforcados um por um. Está ouvindo? O chapulim colorado não vai deixar que você nos enforque, seu resplechado. Ah, que palavra é essa? Eu inventei para nos achingamentos mais fortes. O meu pai não vai deixar que você nos enforque. Você vai ser o primeiro. Não, meu pai não deixará nunca isso acontecer. É claro que ele não vai deixar. Quem é você? Eu sou o louva-a-deus. O louva-a-deus. Olha só. E o chapulim colorado para cá. Não falei, filho. Se trouxe ele para cá, onde ele está? Falou para fazê-lo um lanche. Ah, meu Deus do céu. Sim. E nós viemos junto com ele. Coelhos. O chapulim colorado está usando coelhos para me derrotar. Ahem, lepre. Tá bom? É, tanto faz. E o outro cara ali? Um grilo. Olha, você não vai escapar das galas do chapulim colorado. Tá ouvindo? Hum? Quem não vai escapar das minhas garras é você. Saiba que chapulim colorado está vindo derrotar muito facilmente. E pronto, chegou a véia. Quem é véia? Eu só tenho 83 anos e você está me chamando de véia. Mas véia que minha tataravó. E olha que eu nem tenho tataravó. Ora, você vai pagar. Agora veio o defunto. Quem é defunto aqui? Eu não sou um defunto. Sou um espírito, sou um pertejo. E eu vou te derrotar. Uma pancada quer dizer sim e duas quer dizer não. Acho que eu já vi isso em algum lugar. Já é no Chaves. Mas isso não importa agora. É claro que isso não importa agora não. Agora é o prefeito, é? Sim. Eu sou o prefeito e você vai ter que obedecer as minhas ordens. Eu? Obedecer as suas ordens? O prefeito e você vai ter que obedecer as minhas ordens. Ok, todos já chegaram, mas onde está o Chapolin colorado? Eu estou aqui para te derrotar pessoalmente. Vai ser uma briga de bueiro daquelas, hein? Briga de bueiro não. Vamos brigar lá em cima que tem mais espaço e é melhor para gravar. Então vamos. Bem, e agora vamos começar a briga de rua de Chapolin colorado e Charlito colorado. Deste lado da plateia está o time Charlito. E deste lado da plateia está o time Chapolin. Eu também sou dele. Vamos lá. Naquele lado do ringue vem ele, Charlito colorado. E daquele outro lado vem ele, Chapolin colorado. Que comecem a luta. Ixi. E aí, Charlito. Charlito, você vai me pagar. Não, você que tem que me pagar. Por tudo que fez por mim. E o que foi que eu fiz por você. A minha mãe gostava mais de você do que de mim. E você vai me pagar por isso, Chapolin colorado. Só por causa disso que quer me matar? Sim, só por causa disso. Agora você vai me pagar todos os ossos do seu corpo. E você? Eu vou arrancar essa sua antena. Eu vou te matar. Eu vou fazer uma sopa sua. Que sopa de gafanhoto deve estar uma delícia. E você já comeu por acaso? Vem me bater se tiver coragem. Vamos, vem. Se tem coragem, me bate então. E não é que bateu mesmo? Sim. O que? Irmão de herói também tem poderes. Ora, seu. Não. Não. Você nunca vai me derrotar. Sim. Eu vou te matar. Eu te matarei bem matado. Se tem coragem, você me mata. Não. Eu não sou como você. Você não precisa me matar. Não. Por quê? Por quê? Eu me matarei. Nossa. Papai. Não. Chapolin colorado. Nossa. Nossa. Bem, Tchavuncio. Tchavuncio não, Tcharlito. Agora que o Chapolin colorado se foi, eu tenho que revelar meu segredo. Que segredo. Eu sou, na verdade, coronel da polícia. Agentes 467 e 468. Prendam-no. Você pode prender. O que? Seu traidor. Bora lá. Você vai pegar uma cana brava. Sim. De acordo com o 467. Muito de acordo com o 468. Vocês vão me pagar. Vocês me pagam. Vamos lá. Vai pegar uma cana brava, rapaz. Vamos, outra falante. Vamos. Não podemos acreditar que o Chapolin colorado morreu. Não. Me dá um abraço. Ah, filho, venha cá. 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 Porque, porque é bem, é triste assim, se foi o grande herói, o grande japonês. Boa noite, boa noite. Morre hoje, o grande super-herói, Chapolin Colorado. É, ele foi um grande herói. Seu corpo não foi encontrado, por isso há suspeitas de que ele esteja vivo. Mas não é possível, já que caiu de uma altura de quase 30 metros. Ele foi um grande herói, estará sempre em nossos corações. Seu escudo era um coração, coração da lealdade e do amor. O coração que estará sempre em nossas vidas. As vidas que foram salvas por ele, foram muitas. Muitos estão sentindo agora o peso da morte do grande herói. Chapolin Colorado foi, sem dúvidas, o maior herói de todos. Vencendo qualquer herói, Batman, Superman, não são nada do lado de Chapolin Colorado. E sua morte trouxe muitos choros. Aconteceu o funeral de Chapolin Colorado essa manhã. Mas, com seu corpo não encontrado, precisaram fazer de caixão vazio o seu funeral. Sim, e como eu já disse, estará sempre em nossos corações. Pois é, Chapolin Colorado. Não contavam com sua astúcia. Vamos lá. Hum, 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 pois é. Não contavam com minha astúcia. Siga-me os bons. Hum, 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 não contavam com minha astúcia. Hum, 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 hum. Hum.